Por que países subdesenvolvidos são religiosos? Isso era uma dúvida que eu tinha ao observar o comportamento de vários países, como por exemplo Brasil, Índia, Peru, dentre outros. Existem muitos países que são extremamente pobres, são extremamente miseráveis, e são países muito religiosos. Será que isso é algo positivo ou negativo? E eu me pensava também, por que será que outros países que são bem desenvolvidos, têm uma economia forte, as pessoas têm um nível financeiro um pouco maior, não existe tanta essa preocupação com espiritualidade ou religião. São coisas diferentes, mas isso é coisa para um outro vídeo. Eu me dei conta que, na verdade, a razão pela qual as pessoas se aproximam da espiritualidade ou de religiões não é a mesma razão pela qual eu me aproximei. Eu comecei o meu envolvimento com espiritualidade, eu digo isso muito espiritualidade porque não fui seguindo religiões específicas, mas fui aprendendo um desejo íntimo meu de querer aprender sobre tudo aquilo que existia além de mim. Sobre poderes extrafísicos, capacidades psíquicas, formas de interagir com outros mundos, conhecer, descobrir outras realidades, seres de diferentes origens, seres de outros planetas, de outras dimensões. Então, nessa minha busca, eu fui buscando aprender, estudar, participar de diferentes linhas espirituais, diferentes tipos de conhecimento e buscar pegar um pedacinho de cada um deles naquilo que fosse aceitável, compreensível para mim, que fosse compatível com aquilo que de fato eu acreditava. Então, nesse caminho eu fui aprendendo, sentindo uma série de coisas, mas o meu desejo, o meu objetivo nessa busca espiritual era me transformar, era ser uma pessoa melhor, era estar envolvido na busca do caminho do bem, o caminho da luz, da minha evolução pessoal como uma forma de vida. Expandir cada vez mais meus potenciais, enfim, dominar, dominar completamente todos os recursos, todos os conhecimentos que me fizessem interagir com outros planos, conhecer tudo aquilo que era além das fronteiras tridimensionais. Essa foi a minha busca pessoal. Eu sei que é a busca de muitas outras pessoas que estão aqui me assistindo, de muitas pessoas que participam dos meus treinamentos, enfim, pessoas que eu tive contato ao longo da minha vida. Mas essa não é a busca da maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas busca espiritualidade ou religiões por desespero. São pessoas que têm algum tipo de problema na vida, já tentaram alguma coisa ou não sabem como resolver e buscam então a religião, a espiritualidade. Pessoas que às vezes têm algum problema emocional, depressão, querem se suicidar. Pessoas que às vezes têm problema de relacionamento, busca um parceiro ou uma parceira, um marido, uma esposa, namorado ou namorada, e têm algum tipo de dificuldade com isso, não encontram a pessoa certa. Pessoas que têm problema financeiro ou problema a nível profissional, não se enquadram em algum tipo de trabalho, ou nada dá certo, ou têm dívidas, ou têm problemas em ganhar dinheiro, em prosperar. Ou pessoas num nível até mesmo mais grave. Pessoas que vivem num grau de pobreza muito grande, que não têm, às vezes, o dinheiro ali de comer, e não sabem o que fazer da vida. Então são circunstâncias completamente diferentes. E muitas delas encontram na espiritualidade não um caminho para desenvolvimento, mas um caminho para a própria sobrevivência. Um caminho para suportar a dor diária, a dor da vida, a dor das pancadas que a vida dá em cada um. E, enfim, eu não julgo o mérito disso, não é melhor ou pior. É o que a pessoa tem naquele momento. É o que ela precisa naquele momento. Não tem como uma pessoa que vive, dorme na rua, não tem o que comer, que se preocupar, querer saber sobre a evolução espiritual da humanidade. Não é comum. Ela até pode, mas não é comum. Primeiro, ela tem que resolver necessidades muito mais urgentes e imediatas. Necessidades de ter onde viver, ter o que comer, ter um lugar onde ela se sinta protegida. Então, na ordem das prioridades da vida, as prioridades biológicas tendem a vir na frente. Isso é comum, faz parte da natureza humana. E está tudo bem. E muitas dessas pessoas, no momento em que elas atingem os objetivos principais, elas conseguem resolver um problema ou outro que elas têm, arrumou um emprego melhor, já está com uma pessoa que ela gosta, as coisas estão fluindo bem, elas tendem a se desligar da espiritualidade, da religião. Porque elas buscaram aquilo num momento de desespero. E uma vez que aquela necessidade foi suprida, elas não têm tanto afinco, não têm tanto interesse em continuar essa busca. Porque a necessidade delas já foi resolvida. Então, muitas pessoas em lugares extremamente pobres, miseráveis, buscam a espiritualidade como forma de sobreviver. E em outros locais, onde as pessoas não têm esse tipo de preocupação, elas tendem a não ter tanto interesse em religião, em espiritualidade. Até porque uma vasta capacidade de entretenimento que se tem hoje em dia, muitas gastam seu tempo, investem seu tempo em coisas que vão ajudá-las a passar o tempo. Apenas isso. Então, eu pude perceber um pouco dessa realidade, conversando, aprendendo sobre diferentes culturas, diferentes locais, enfim, pessoas de diferentes nacionalidades. Eu já conheci pessoas de pelo menos mais de 12, de 12 a 15 países diferentes, e cada uma delas tem uma cultura diferente. Então, é um aprendizado muito bacana, muito interessante também para se ter. Isso muda as nossas percepções. E o meu objetivo nessa mensagem é fazer você refletir que tipo de pessoa você é. Por que você está aqui me assistindo? Por que você está aqui estudando sobre espiritualidade, querendo aprender algo mais? Se você busca uma força para superar algum problema que você tenha, com certeza isso vai te ajudar. Mas quando você tiver alcançado isso, não acredite que a sua busca terminou. Ela apenas começou. De repente você supriu uma necessidade. Só que existe um universo de possibilidades muito além do que você pode imaginar. E se você se contenta apenas com aquele nível que você está, às vezes você não vai à frente, não vai aprender mais, descobrir mais, porque às vezes você sequer sabe o que existe além de você. E se você não sabe que existe um universo de possibilidades além, você nunca vai se interessar em descobrir essas possibilidades. Em cada fase da tua vida, lembre-se disso do que eu estou falando aqui. Se você está apenas sofrendo uma necessidade imediata, ou se você é um verdadeiro buscador da luz. Daquela pessoa que quer se desenvolver, se aprimorar, e alcançar os mais altos níveis de desenvolvimento espiritual, de consciência espiritual. Porque tudo na sua vida é possível. Todos nós temos as 24 horas de um dia. Mas o que nós gastamos nesse período é o que determina os resultados diferentes que cada um de nós terá. Se você é muito bom em alguma coisa, você deixou de se aprimorar em outras. Porque todos nós temos o mesmo tempo. Então, se você quer algo na sua vida, você vai ter que deixar outras de lado. E é assim que é. É um jogo de escolhas. E cada um de nós tem a chance de fazer essas. Apenas queria que você refletisse. E que você pensasse. Talvez você tenha um problema agora grave e você está buscando resolver. Mas quando estiver tudo bem, você vai continuar essa busca ou você vai se satisfazer? Então lembre disso para quando chegar esse momento. E eu te incentivo. a buscar ir além dos seus limites. Porque o que existe além é algo que você não é capaz de imaginar. E eu não digo isso porque eu tenho descoberto tudo. Mas porque a cada momento que eu fui além dos meus limites, eu fiquei surpreso com as coisas que eu vi. E você também. Cada vez que for além dos seus limites, você vai descobrir coisas que você não é capaz de vislumbrar agora. Um grande abraço. E você também. E você também. E você também. Obrigado.